Com certeza, a natureza é... A natureza é em primeiro... Que beleza! Ô gente, a natureza é em primeiro lugar. Que beleza! Primeiro é a vida. O resto, natureza. É sentir a natureza. Sabe o que é de quê? Amanhã eu venho... Ter certeza! Um filho meu... De onde vai? Eu não tô falando filho, não. E de onde vem? Filho, pô... Que beleza! E vai passando. Tudo isso aí, ó... Saber seu nome... Ô, 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 Taô... Saber tudo... Tudo isso, ô, Taô... Vem da natureza. Ou escuro... Lá embaixo na cidade, é fácil. Que beleza! É muito fácil tomar uma água, botar uma água na geladeira... Aham... É muito fácil. Agora eu quero ver... Eu quero ver, vim aqui... Pra dentro da mata aqui. Pra dentro da mata aqui, com sede... E falar assim... Essa é a água boa. Piu, 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 piu... Entendeu? Lá embaixo, é fácil. É uma maravilha. Anda, vamos andar. Cuidado da natureza. Que isso aí é a natureza mesmo. Pronto. Tá muito bonito. Não precisa nem ficar... Não. Não precisa mexer no... Não. Aqui não vem do nada que a gente tá fazendo isso aqui. Você tá entendendo? Ô, Rish. Né? Se você, pô... Se beber dessa água aí, nunca mais volta. Fala comigo, Rish. Né? É ou não é? Volta ou não volta? Viadade mesmo. Vó. Volta, Dória. Vambora. Vamos lá. Vamos ver mais coisas. Eu nem sei se Rish é... Vamos aquela parte... É famenguista. É, Flamengo, rapaz. E Rish é Flamengo? Não sei não. Não sei não. Pô, eu tô... Eu tô doido... Eu tô doido, né, pô... Tu quer arrumar? Se Rish me dá, pô... Pô, mesmo um like. Pô. Aí, aí. Aí, Rish. Aí. Porra, ensina aí, ô Rish. Te ensina, né? Te ensinar o quê? Ah? A comer o... Não, não. O... O... Ele vai te ensinar a comer o quê? Não, não. O Rish. Cobra. O Rish. Eu sou fã do Richo Sim Fã número 1 Ele é o cara Eu tô mostrando Esse lado aqui Já mostrei muita coisa E vou desafiar ele Você sabe porque eu vou desafiar ele? Porque eu quero conhecer ele Sim Ô Richo Falei comigo Quero te conhecer Richo Pisar na mata Sem machucar as folhas Ih, tu botou teu chinelo aonde, cara? Não, tá em casa Tá não, você tava com ele Valeu, vamos chegar lá Ô Richo, fala comigo Pã